Há na intimidade um limiar sagrado. Encantamento e paixão não o podem transpor, mesmo que no silêncio assustador se fundam os lábios e o coração se rasgue de amor. Onde a amizade nada pode, nem os anos da felicidade mais sublime e ardente, onde a alma é livre e se torna estranha a vagarosa volúpia e seu langor lento. Quem corre para o limiar é louco e quem o alcançar é ferido de aflição. Agora compreendes porque já não bate sobre a tua mão em concha o meu coração. Amém. 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 Amém.